E aí galera da Loura Língua, mais um vídeo aqui, vocês podem ver que está uma bagunça aqui atrás Isso é porque eu acabei de me mudar E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vocabulário de mudança Então, você sabe como é estressante quando você tem que mudar de uma casa para um lugar De uma cidade para outra, pior ainda, de um estado para outro país Você tem que comprar todas essas caixas, caixa em inglês é a box E aí você tem que empacotar todas as coisas To pack up my things, my clothes, my books Empacotar as suas roupas, os seus livros e assim por diante E aí você vai fazer a mudança, que é o verbo to move Que é mudar-se para algum lugar Então, por exemplo, I moved from Rio de Janeiro to São Paulo Então, eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo E tem mais dois verbos, dois phrasal verbs, na verdade Que podem ser usados nessa situação Que é to move out, que é quando você vai sair de algum lugar Você vai se mudar para fora de um apartamento, por exemplo E to move in ou to move into, que é a casa nova Para onde você vai se mudar para dentro, por assim dizer Então, um dos exemplos que a gente pode dar é I moved out of my last apartment on Friday And I moved into my new apartment on Saturday Então, eu me mudei para fora Eu saí do meu último apartamento na sexta-feira E me mudei para dentro Então, comecei a morar aqui nesse novo apartamento no sábado Então, por hoje é isso, pessoal Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho